Muito obrigado pela participação, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade. Aliás, você tem um livro sobre esse tema, né? Podia apresentar para a gente aí. É, é um livro, Compra de Imóveis, está na 11ª edição. Que trata dessas questões que você... Trata, inclusive, dessa questão do destrato. Bom, essa é uma questão, Bruno, que envolve aspectos econômicos e legais. Eu gostaria, nessa entrevista, que nós abordássemos todos eles. Certo. Uma questão inicial. Hoje não existe uma lei que trate especificamente dos destratos. Como essas questões são resolvidas pelo Judiciário? É. Realmente, o que existe em termos legais é uma disposição do Código de Defesa do Consumidor no sentido de que, em caso de destrato ou de resilição contratual, a incorporadora não poderia reter tudo que foi pago. Então, inicialmente, a jurisprudência começou a oscilar. Ok, não se pode reter tudo, mas quanto pode se reter? Inicialmente, houve uma certa oscilação. E para a gente não se alongar demais, atualmente tem prevalecido que o percentual de retenção, não sob o valor do contrato, mas sob o valor pago, efetivamente pago. Até aquele momento da desistência. Até o momento da desistência. Entre 10% e 25%. Tende mais para 10% atualmente. Já foi 30%. Então, assim, a jurisprudência tem sido cada vez mais benéfica com o comprador que opta pela desistência do negócio. Bom, nesse projeto de lei que está em debate, há duas categorias, se podemos dizer assim, de negócios. Aquele imóvel que é comprado da construtora e aquele em regime de afetação. Em um, como nós vimos na reportagem, a multa pode ir até 25%. Em outro, que é o de afetação, até 50%. Gostaria que você explicasse para quem está nos assistindo, qual que é a diferença de uma situação e de outra. Certo. O patrimônio de afetação é um regime jurídico que foi criado para resolver o problema daquilo que a gente chamava de bicicleta. Que era a incorporadora utilizar recursos de uma incorporação nova para terminar um empreendimento anterior. Ou seja, ela começa um prédio e com aquele pagamento está pagando o outro. O prédio antigo, exatamente. Então, pelo patrimônio de afetação, isso não é possível. Pelo patrimônio de afetação, apenas o recurso obtido para o pagamento de um empreendimento pode ser usado nesse empreendimento. Não pode ser usado para outro empreendimento. O que é muito mais interessante para o comprador em termos de segurança jurídica. Porque os demais credores da incorporadora não poderão atingir o empreendimento objeto do patrimônio de afetação. E hoje, a maior parte dos negócios é feita em qual regime? A maior parte das incorporações? Nós temos os dois regimes, inclusive há benefícios tributários para se incentivar o patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação seria mais interessante que o patrimônio de afetação fosse obrigatório, hoje ele é optativo, o corporador pode fazer ou não, é que o patrimônio de afetação ele demanda contabilidade própria para o empreendimento. Tem uma série de requisitos que dificultam a demandação. E por que o projeto faz essa diferença? No caso do patrimônio de afetação, a multa pode chegar a 50. Nos casos de incorporações normais, há 25. Qual a diferença entre um e outro? O objetivo é não prejudicar os compradores que não destrataram. Então, se você tem uma incorporação sobre o regime de patrimônio de afetação e um percentual grande de pessoas resolve desfazer o negócio, esse empreendimento começa a ter um problema sério de fluxo de caixa. Porque nós temos que ver o lado do comprador e temos que ver o lado da incorporadora. Perfeito. Então, eu tenho que dificultar a desistência nesses casos, seria mais ou menos essa lógica. Não é só dificultar a desistência nesses casos, mas também estimular a incorporadora a usar o patrimônio de afetação, usar esse instituto. Fazer mais empreendimentos por meio do patrimônio de afetação. Bom, esse projeto de lei que foi derrotado, mas ainda vai ser reavaliado, ele estabelece limite máximo para essas multas. Se é um limite máximo, como que se definiria quanto? É o judiciário ainda? É. Essa é uma crítica. Inclusive, eu fiz essa crítica. Está registrado. Eu não faço análises políticas, mas eu faço análises técnicas. E, tecnicamente, eu posso dizer, isso não resolve o problema atual. Porque o judiciário vai continuar fixando os percentuais. Se a lei fala até 50, o juiz pode fixar 10, como faz hoje. Então, veja, um projeto de lei que não resolve o problema do excesso de ações que estão já a soberbando o judiciário. É, porque se você define claramente o percentual, não é o que se discutir, apenas se cumprir. Exatamente. Aí a gente torce para que os juízes cumpram, porque também temos esse problema, né? De juízes que não cumprem a lei. Mas, se a lei é específica e diz o percentual é 20%, ou o percentual é 30%, ou o percentual é 15%, aí já começa a ficar mais difícil para os juízes cumprem a lei. Bom, o projeto tem uma especificidade que é em relação à compra de terrenos. Sim. Nesses casos, ele diz que a multa pode chegar a 10% do valor total do negócio, e não do valor pago. Esse é um ponto que recebe muitas críticas. É, sim. Isso é um outro problema. Isso é um outro problema. E por que isso? Por que no caso do terreno a multa é sobre o valor total? Isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Porque antigamente havia essa discussão, né? Se o percentual de retenção era sobre o valor pago ou o valor do contrato. E aí surge nesse projeto 10%, que parece um valor baixo. Mas a base de cálculo é o valor do contrato, que é um valor mais alto. Em termos técnicos, não há razão nenhuma para se fazer essa diferenciação. Ou seja, se eu comprei um terreno de 500 mil reais, paguei só 10 mil, vou ter que devolver 50 mil. Se formos cumprir isso aqui. Perderia tudo. Na verdade, não porque o Código de Defesa do Consumidor vai proibir. Porque você não pode perder tudo. Mas é mais uma questão jurídica para se resolver. Mais uma questão jurídica para se discutir. Ou seja, o projeto tem vários problemas técnicos. Isso foi analisado, foi debatido na Comissão de Assuntos Econômicos. Porque a Comissão de Assuntos Econômicos, ela debate questões políticas. É uma casa política, né? Claro. Você não é da casa política, evidentemente. Mas questões técnicas também são tratadas. E devem ser tratadas. É bom a gente esclarecer, ou relembrar, porque a reportagem deixa isso claro, que esse projeto veio da Câmara dos Deputados. Se houver mudanças no Senado, ele tem que voltar para a Câmara dos Deputados. Essa é a grande polêmica também, né? Sim. Isso foi um outro problema, que havia um, vamos dizer, interesse em se votar rapidamente esse projeto, sem alterações, para que ele pudesse ir direto à sanção presidencial. E muitos senadores foram contra, simplesmente dizendo, olha, o Senado tem o dever de debater, não é apenas chancelar o que veio da Câmara dos Deputados. Então, isso aí foi um outro ponto que gerou uma calorosa discussão na Comissão de Assuntos Econômicos. Bom, há um outro projeto, como nós vimos na reportagem, este sim, do Senado, do senador Dalírio Beber, de Santa Catarina, que é um pouco diferente. Ele estabelece uma multa escalonada e ele tenta diferenciar o especulador daquela pessoa que está comprando para morar, para viver ali. Mas isso também não é difícil de ser feito? Como é que, por meio de um projeto de lei, você pode, por exemplo, definir a ruptura imotivada ou a ruptura motivada de um negócio? Realmente, eu confesso que eu concordo, isso é difícil, mas, assim, é algo que tem que ser feito. Então, nesse projeto do senador Dalírio Beber, nos casos de desemprego, nos casos de invalidez, Ele estabelece os casos. Ele estabelece os casos. O percentual que a incorporadora poderá reter é inferior à hipótese em que, simplesmente, o comprador decide, normalmente por razões econômicas, desiste do negócio. Bom, nós vemos recentemente no mercado imobiliário muitas desistências causadas naqueles negócios que envolvem investidores. A pessoa comprou um imóvel para investir, o mercado desaqueceu e ele prefere perder um pouco desistir do negócio. Isso seria uma das causas do crescimento tão elevado de destratos que nós temos hoje? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Nós vivemos um boom imobiliário e esse boom imobiliário, ele terminou entre 2012, especialmente a partir de 2014. Antes disso, quando os imóveis estavam subindo de preço e a pessoa queria desistir do negócio, a situação era muito simples. Vendia para uma outra pessoa, normalmente com lucro. Então, assim... E era comum as pessoas iriam repassando os imóveis. Exatamente. E quando o comprador não preenchia os requisitos para o financiamento, que muitas vezes era conseguido pela própria construtora, tínhamos o famoso contrato de gaveta. Hoje a gente não escuta falar de contrato de gaveta. Exatamente porque era um problema que existia quando os imóveis estavam subindo de preço. Hoje, a situação é inversa. A partir de 2014, especialmente, os imóveis passaram a cair de preço. Aí que surge o problema de um número muito grande de pedidos de resilição, de destratos dos negócios. Porque os imóveis começam a cair de preço, o comprador percebe que fez um mau negócio, sob o aspecto econômico, e aí ele quer desistir. E aí nós temos essa situação, por um lado, o judiciário protegendo o comprador de boa-fé, aquela pessoa que comprou um imóvel com sacrifício, lutando para ter a casa própria, mas temos também aquela figura do especulador, que estava naquele momento de subida dos preços dos imóveis e estava aproveitando algo absolutamente legítimo, diga-se de passagem, e estava aproveitando e ganhando dinheiro, comprando, fazendo um comprimento de compra e venda, depois repassando para uma outra pessoa. Então, quando isso inverte, especialmente a partir de 2014, começa a ter o problema dos estratos. E é essa situação que nós temos hoje. É claro que aqui no Senado a preocupação nos debates, nós percebemos, é proteger o consumidor. Sem dúvida. Mas nós não teríamos também que olhar o lado do mercado, das incorporadoras? Esse número elevado de destratos e a falta de uma segurança jurídica, ele não estaria trazendo problemas para o mercado? Sem dúvida alguma. Por isso que muita gente tem defendido, eu defendo também, que se tenha um marco regulatório para a questão dos destratos. Não dá para ficar como é hoje, que cada juiz decide de um jeito e a incorporadora não quer, aí o comprador tem que ir ao judiciário, aí o judiciário é moroso, aí você tem mais um processo para um judiciário que já está soberbado, e aí um juiz vai decidir de um jeito, o outro decide o outro, aí o outro tem recurso, o tribunal decide e vai e vem e fica essa situação, e isso gera uma insegurança jurídica imensa e as incorporadoras, elas ficam com medo de lançar novos empreendimentos, porque não se sabe o que vai acontecer no futuro, aumenta o risco do empreendimento. Aumentando o risco do empreendimento, necessariamente é uma questão de economia, a incorporadora ela vai querer um lucro maior para compensar esse risco maior. Então é urgente, eu concordo, é urgente que se tenha um marco regulatório para a questão dos destratos. Bom, esse projeto, os dois projetos do senador Dalírio e esse projeto que veio da Câmara, eles tratam do destrato em relação a incorporações de empresas. Como é que essa situação fica hoje, por exemplo, quando alguém compra um imóvel de um particular, mas um particular, por exemplo, construiu um prédio, algo comum hoje, um pequeno prédio, essa lei não abarca essa situação? É, 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 em tese não, em tese não, toda essa jurisprudência que existe hoje se refere ao comprador, pessoa física, que adquire um imóvel de uma incorporadora, que é uma empresa, fornecedor, com o CNPJ. O problema não é nem ser o CNPJ, o problema é ser fornecedor para efeito do direito do consumidor. Perfeito. Então, vamos imaginar que, vamos imaginar, Ronaldo, você constrói uma casinha e vende para mim. E aí eu chego e falo, ah, Ronaldo, quer saber? Não gostei da casa, quero devolver, devolvo o dinheiro. Essas regras valem? Não, porque isso aí é direito civil, você não é empresa, você não é fornecedor. Embora possa até agir como empresa, porque esse exemplo que você deu, sobretudo quando o mercado estava aquecido, muitas pessoas faziam, juntavam a economia, construíam uma casinha, vendiam por um preço, depois construíam outra. É, aí tem que ser, aí isso já é um outro problema, já é um outro problema, que seria a discussão se a pessoa é considerada fornecedor para efeito do direito do consumidor ou não, porque se não for, é direito civil. Mas, assim, não tenho visto esse tipo de problema acontecer. O que eu tenho visto, em larga escala, são incorporadoras, empresas, empresas grandes e compradores, pessoas físicas, na maior parte, não são especuladores, na maior parte, bom que se diga isso, que querem a casa própria, mas que a prestação ficou muito alta, ou perdeu o emprego, ou mudou de emprego, está ganhando menos, ou separou. Ou seja, por uma série de razões, a pessoa não conseguiu continuar pagando as prestações. E, paralelamente, o preço dos imóveis caiu. Então, assim, a pessoa está numa situação muito difícil. O judiciário, sensível a isso, começou a dar essa jurisprudência mais favorável aos compradores, justamente em razão da crise econômica que se arrasta desde 2014. Agora, os projetos falam da multa, da devolução para a construtora. E a situação inversa? Nós vimos na reportagem essa questão sendo colocada. E quando o construtor entrega de forma atrasada, uma atrasa muito grande, que é comum também. Como fica o consumidor? Existe jurisprudência no sentido de que se aplica a cláusula inversa. Porque, normalmente, nos contratos feitos pelas incorporadoras, se prevê a multa no caso de inadimplemento do consumidor, mas não se prevê a multa quando é a incorporadora que descumpre a cláusula contratual. Os tribunais tendem a dar, aplicar a mesma cláusula, o mesmo percentual de multa contra a incorporadora, embora não estivesse previsto o contrato. Para a questão de exonomia, se o comprador teria que pagar 20% a título de multa, a incorporadora também vai pagar esses mesmos 20%. É a cláusula da multa inversa. Mas as proposições que estão sendo debatidas não estabelecem essa multa inversa? É, tudo isso tem sido discutido. Nós temos vários projetos, além dos mencionados, com emendas e muitas delas estão estabelecendo a multa no caso de inadimplemento da incorporadora, em caso de atraso, em caso de obra não concluída, em caso de obra entregue com defeito. Então, assim, tem uma série de questões. O tema é complexo. Bruno, eu queria muito agradecer a sua presença por nos ajudar a esclarecer esse assunto que é complexo, polêmico e importante. Sim, eu que agradeço a oportunidade de participar da entrevista.